Olá, sou o professor Tobias Marcelo, agora estaremos na aula 2 de planilhas. Desta vez iremos falar sobre as funções, certo? De cada um dos itens, certo? Então, quando você abre o navegador, entra no seu Gmail, que a gente chama Logar, você entra no seu Gmail, coloca google.com, se você já está logado, vai aparecer aqui a sua fotinha e o seu e-mail, tá certo? Tem os 9 pontos aqui, você tem aqui os aplicativos do Google, tem várias, né? Dependendo se o seu e-mail é institucional, se é o pessoal, tem vários aqui. Aí, o mais utilizado é de escritório, documentos, planilhas e apresentações. Vamos falar do planilhas, certo? Mas se vocês quiserem outras, de outras, a gente fala também. Vamos falar do planilhas. Então, você vai clicar aqui, planilhas. E onde tem o sinal de mais, é para você criar um novo, tá certo? E aqui embaixo aparecem as planilhas recentes que foram abertas. E aqui ao lado, tem assim, pertencem a mim, tá certo? Pertencem a minha. Agora, se alguém compartilhou com você, aí você pode colocar pertencem a qualquer pessoa. Aí vai aparecer não somente as planilhas que você abriu, as suas, as suas, ou a de outras pessoas, certo? E eu posso colocar aqui as planilhas que não pertencem a mim. Ou seja, somente aquelas planilhas que outras pessoas compartilharam comigo, tá certo? Por enquanto, eu vou deixar somente as planilhas que são minhas aqui. Você pode também visualizar apenas lista. Eu coloquei aqui para visualizar o ícone, tá certo? Porque já facilita. Mas se eu quiser, eu posso visualizar em listas. Só com o nome, tá certo? Aqui com o nome, ele vai dizer qual é, a quem pertence, eu, né? Pertence a mim, quando foi a última hora que eu abri. Tá aqui. E nesses três pontos, eu posso remover, posso abrir em outra guia, ou posso colocar isso para eu trabalhar offline. Vai que eu não tenha internet. Aí eu posso trabalhar essa planilha offline. E quando a internet voltar, eu posso, ela vai ser atualizada automaticamente, tá certo? Pois bem, aí nós estamos com a planilha nota dos alunos, que foi até falado no vídeo passado. Hoje eu não vou falar de função, eu vou falar de formatação, tá certo? Formatar quer dizer você colocar ela do jeito que você quer. É uma personalização, tá certo? Você vai personalizar a sua planilha. Então, veja só, olha só. Formatar, para formatar, você tem que primeiro selecionar. Eu quero selecionar alunos. Eu quero pintar essa célula aqui. Aí você tem esses ícones aqui, da barra de ferramentas. Tem aqui, ó. Cor de preenchimento. Ele está branco. Eu vou preencher com esse ciano, aluno, aqui é ciano. Nota 1, coloco outra cor. Nota 2, coloco outra cor. Certo? Nota 3, outra cor. Laranja. Nota 4, outra cor. Vermelho. Média. Coloco essa cor. Aqui coloco situação. 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 Coloco outra cor. Certo? E assim, soma. Pronto. Aí eu quero agora deixar ela com as linhas. Seleciono tudo. Lembre que tem que selecionar. Certo? Aí coloco as bordas. Ó. Bordas. Aqui. Bordas. Eu quero todas pretas. Aí, ó. Bordas. Aí, ó. Todas as bordas. Aí fica preto. Eu quero tirar essas colunas aqui. Eu acho muito... Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar sem elas. Aí, o que é que eu faço? Tudo é selecionar. Como é que eu seleciono? Tem duas maneiras. Ou com o mouse. Arrastando. Certo? Ou usando o teclado. Eu gosto de usar muito o teclado. Aperta na tecla Shift. Shift, para vocês, é aquela tecla acima do Ctrl. Que é uma tecla também chamada de fixa. Ou aquela tecla que tem a seta para cima. Shift. E arrasta com o direcional. Com aquelas setinhas que ficam do lado direito. Clica no botão direito do mouse. E excluir colunas. Excluiu todas essas colunas de um lado. A mesma coisa as linhas. Como é que eu excluo essas linhas? Clica em Shift. E Page Down. Page Down é aquela tecla que fica perto do End. Perto do Delete. Se você olhar para o teclado, vai achar ela. E você seleciona as mil linhas. Que tem. Clica de novo no botão direito. E exclui linhas. Exclui todas as linhas. Todas as colunas. Vou trabalhar somente nessa parte aqui. Certo? Então a gente está formatando a nossa tabelinha. Certo? A nossa planilha. Então vamos ver. Olha só, pessoal. Aí você vai... Se eu errei... Eita, eu errei. Eu não queria fazer isso, rapaz. Você vem para cá. Desfazer. Ou simplesmente Ctrl Z. Aí você desfaz o que você fez. Aí eu quero refazer o que eu tinha desfeito. Aí vai Ctrl Y. Ou nessa setinha aqui, voltando. Se quer imprimir. Depois a gente vai fazer uma aula só de impressão. Tá certo? Se eu quero pintar a formatação. Se eu clicar aqui. Ela vai pintar. O tamanho do zoom. Eu coloquei 200. Já para vocês poderem visualizar. Mas normalmente vem em 100. Aqui é para deixar em tipo moeda. Se quiser formatar em moeda. Aqui deixar como porcentagem. E esse aqui é o que eu quero explicar para vocês. Diminuir o número de casas decimais. Aqui. Aqui está em uma casa. Eu quero diminuir. Se eu clicar aqui. Fica somente na parte inteira. Se eu quero aumentar o número de casas decimais. Eu venho para cá. Esse aqui tem os dois zeros. Aí aumenta o número de casas. Mas eu quero diminuir. Aqui é para deixar com mais formatos. Ele tem vários formatos. Ele vem em automático. Mas você pode colocar somente em número. Somente em porcentagem. Na forma de notação científica. Na forma de contabilidade. Onde ele coloca o dinheiro. Na forma financeira. Moeda. Na forma de data. Tem várias formatações. Está certo? Se eu quero agora a fonte. Eu quero tema. E tem areal. Geralmente ela vem em areal. Mas posso colocar time newman. Aqui no Word. Vem time newman. Para você escrever. Mas aqui é o areal. O tamanho da fonte. 10. Lembre que eu tenho que selecionar tudo. E colocar o tamanho. 10. Aumentei o tamanho da fonte. Está certo? Faço aqui para ficar bonitinho. Aí tem. Eu quero agora tudo negrito. Aqui. Tudo negrito. Cliquei tudo negrito. Mas eu não quero negrito. Aí eu volto para cá. Volto. Pronto. Quero itálico. Quero taxado. Aquela riscado. Eu quero que a cor do texto mude. Também você pode fazer isso. Isso é você deixando a tabelinha com a sua cara. Está certo? Eu quero mesclar. Mesclar quer dizer. Você misturar as duas células. Eu quero colocar uma coluna. Uma linha. Não tem problema. Você clica. E aqui. Inserir linha acima. Assim você perceber aqui. Não tem. Inserir linha abaixo. E agora? Eu quero inserir uma linha abaixo. Não quero inserir uma linha acima. Aqui. Hélio. Eu quero inserir uma linha abaixo. Eu não quero colocar uma linha acima. Aí você vem. Agora você vem aqui. Inserir. Inserir. Linhas. Aí aparece as duas opções. Uma linha abaixo. E uma linha acima. Está certo? Eu quero inserir duas linhas. Então você seleciona as duas linhas. Clica no botão direito. E inserir duas linhas acima. E aí inserir duas linhas. Está certo? A mesma coisa. Coluna. Clica no botão direito. E inserir coluna à esquerda. Eu não quero à esquerda. Eu quero à direita. Aí eu venho para cá. Vem para a barra de menu. Inserir. Linha. Quero linha não. Quero coluna. Coluna à direita. Ele vai inserir uma coluna à direita. Observe que ele insere também da mesma formatação que estava na outra coluna. É como se ele pegasse essa coluna e colocasse a mesma coluna sem a formatação. Está certo? Só. Aí eu clico aqui nela. Tiro essa cor que estava laranja. Coloco essa cor aqui. Essa cor verde. Não é verde. Deixa eu ver se é verde. Amarelo e escuro. O pessoal vai me perdoando que cor sumiu de fraco para cor. Viu? Então vamos ver aqui. Pronto. Está aqui formatada a sua tabelinha. Certo? Agora está colorida. Eita professor. Eita professor. Mas eu quero que volte ao jeito que estava. Mas eu queria continuar com essa. Não tem problema. Vem aqui na parte inferior. Tem assim. Página 1. Eu quero. Vou duplicar essa página. Duplico a página. Aí tem a página 1. Tem a página 1 aqui. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar. Vou renomear essa. Vou renomear. Clique em renomear. E coloco. Formatado. E a página 1 aqui. Eu coloco. Original. Pronto. Essa original. Eu retomo aqui. Eu desfaço tudo que eu fiz. Se eu fizer isso. Eu termino. Apagando também a minha formatada. Que eu fiz. Não tem problema. O que é que eu faço aqui? Tiro daqui as cores. Que eu tinha colocado. Né? Pronto. Volta a minha original. O que eu modifiquei foi mais cor. Não foi assim? Pronto. Esse aprovado. É a minha formatação. Já original dela. Certo? E clicando aqui em formatada. Vocês vão encontrar. Aquela toda. Que a gente pintou. Certo? Aí tem ainda. O nível do alinhamento. Se é a esquerda. Se é centralizado. Certo? Se é vertical. Porque às vezes você coloca ela. Vou colocar aqui. Essa linha aqui. Mais um pouquinho maior. Ela está aqui. Eu quero que ela fique no meio. Tenho que selecionar. Venho para cá. O nível. De alinhamento. E venho para cá. Meio. As vezes você coloca aqui. E está assim. Situação. Ó. E ele está passando. Eu seleciono. E eu quero que fique também no meio. Ajustadozinho. Certo? Eu quero que ajuste ele. Está certo? Para cá. Aprovado. Ajustado. Eu quero cortar. Eu quero que estoure. Você que sabe. Tem aqui. É. O direcionamento. Se você quer ela. Na verdade. Nenhuma. Se quer inclinada. Assim. Ó. Como é que fica. Inclinado. Assim. Se quer para baixo. Se quer esse alinhamento. Assim. Ó. Aí para esse. Você vai ter que. Ó. Lembrando que no Google Docs. Não tem. Essa formatação. Lá. Viu. Tem no Word. Se você colocar ali. A. A formatação dela. Desse jeito. Aí eu não quero desse jeito. Eu quero que volte. Né. Eu quero. Vou voltar. Que eu não quero isso. No meu trabalho. Vou voltar até. O momento que ele estava. Certo? Certo? Aí depois tem. Inserir gráfico. Isso é uma outra. Um outro momento. Que a gente vai explicar. Como colocar o gráfico. Certo? Deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Compartilhe. Até a próxima. Fui.